Olá, Fenelon, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, prazer aqui com você. Prazer também recebê-lo. Fenelon, a disputa pela vice-presidência da Assembleia Legislativa, ela já vai gerando outros contornos e outras possibilidades de interesses, não só dentro da Assembleia, né? A gente tem uma disputa que vai se definindo na medida em que entram outros atores, como, por exemplo, o deputado Jessival de Isaías, que também se lançou candidato a esse lugar aberto dentro da mesa diretora, que ficou aberto com a morte de Fernando Monteiro. E aí vai por água o discurso, dentro desse segmento, né? O discurso de que a vaga é do progressista. O deputado Júlio Arco Verde, que está defendendo essa tese junto com o MDB, de que a vaga é do progressista, ele mantém o nome dele, e diz que vai tentar construir um consenso, assim como o deputado Temístico Cresfilho. Mas, de qualquer forma, essa disputa revela outras intenções. Primeiro, a disputa pela própria direção da Assembleia Legislativa. A gente vai ter eleição em novembro para a sucessão de Temístico Cresfilho, que o próprio Temístico quer ser o sucessor dele mesmo, né? Aliás, ele diz que não comenta o assunto, mas pessoas muito próximas, especialmente deputados, muito próximos como o deputado João Madson, já lançaram o nome do deputado Temístico Cresfilho, que é recordista em número de mandatos de presidente, em número de função da presidência da Assembleia. Então, já está esse jogo, o progressista olha para essa disputa de novembro, querendo criar um cenário diferente, dificultar a situação de Temístico Cresfilho, porque o progressista tem a intenção de ocupar esse lugar, e, ao mesmo tempo, a candidatura de Jessivaldo Isaías, ela tem um outro olhar, é a intenção de não fortalecer Ciro Nogueira. Ou seja, o progressista, ao mesmo tempo, pedra e vidraça, nesses dois cenários. Não fortalecer, já pensando em novembro? Não, pensando em 2022. Está certo. Agora, o deputado Temístico está no oitavo ou no nono mandato como presidente? Acho que no oitavo, querendo ir para o nono. Eu vou ter que conferir, viu? Mas eu acho que é isso mesmo, a gente estava comentando sobre isso ontem, lá na rádio Cidade Verde, em Cidade Verde Notícias. Bom, Fendelon, vamos falar sobre essa crise envolvendo os países Irã e Estados Unidos. Ontem, um bombardeio iraniano em bases dos Estados Unidos no Iraque, acabou abrindo uma nova discussão e um novo atrito entre os dois países, depois do ataque norte-americano da semana passada, que acabou matando uma das principais lideranças políticas e de segurança do Irã, que foi o general Kassim Soleimani, que ainda nem foi sepultado, porque ontem, durante as cerimônias do velório, mais de 50 pessoas acabaram mortas, como a gente fala, como se fosse o estouro da boiada, muita gente correndo, pessoas que acabaram morrendo, o sepultamento deve acontecer só hoje. E depois desse ataque de ontem às bases norte-americanas, feito pelo Irã em território iraquiano, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif, pouco depois do ataque, escreveu no Twitter esse texto que está aí, a gente vai ler agora aqui no Notícia da Manhã, que o Irã adotou e concluiu medidas proporcionais de legítima defesa, de acordo com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, em direção a bases, a partir das quais saíram ataques armados covardes contra nossos cidadãos e funcionários do alto escalão. Nós não buscamos uma escalada dos conflitos ou guerra, mas nos defenderemos de qualquer agressão. E na sequência, o presidente norte-americano, Donald Trump, também se pronunciou no Twitter, disse, abre aspas, tudo está bem, mísseis lançados do Irã em duas bases militares localizadas no Iraque, avaliação das vítimas e danos ocorridos agora, por enquanto, tudo bem. Temos de longe as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo. Farei uma declaração amanhã de manhã, no caso é hoje, sobre esse ataque de ontem. A gente tem que olhar alguns aspectos. Primeiro, os ataques não foram nem dos Estados Unidos ao território iraquiano, ou iraniano, melhor dizendo, nem do Irã ao território norte-americano. Ambos ao território do Iraque, mais ou menos hoje terra de ninguém, ou há algum tempo terra de ninguém. E duas bases que são estratégicas para os Estados Unidos. Mas aí a gente vê o efeito de cada ação. O Irã ataca bases ali próximas e não consegue matar ninguém. Os Estados Unidos fizeram um ataque pontual, mataram exatamente quem queriam. Então, é nesse sentido que vem aquela leitura de Trump, de que o efeito de um ataque é muito diferente do outro, e, portanto, isso traduziria a força de cada um. No caso do Irã, simplesmente usa o direito de defesa. E o Irã já anunciou que se os Estados Unidos rebaterem esse ataque de ontem, o próximo ataque iraniano será dentro do território norte-americano. Aí a coisa complica muito. Aí complica bastante. De qualquer forma, a gente tem que chamar a atenção pelo seguinte. Desde esse ataque que ocorreu lá nas bases americanas, a gente já teve uma movimentação, algo significativa, que ainda não tinha tido de forma significativa, no preço do petróleo. A movimentação ainda era muito... Alça de 4%? É. Agora, um aumento que começa a preocupar o cenário econômico mundial. Inclusive, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro evita comentar sobre, por exemplo, a convocação de uma diplomata brasileira no Irã. Na reportagem do SBT, o presidente comenta outros assuntos também, mas fala sobre essa repercussão da crise entre Estados Unidos e Irã aqui no nosso país. Ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente foi questionado sobre a convocação da representante da Embaixada Brasileira no Irã, depois que o Itamaraty divulgou nota que sinalizava apoio ao ataque dos Estados Unidos. Estou aguardando o que haverá após essa convocação. Temos o comércio com o Irã e vamos continuar nesse comércio. O presidente não revelou o que foi discutido no encontro. Bolsonaro também comentou o fato de o governo ter de remanejar o orçamento para pagar o 13º dos beneficiários do Bolsa Família. Foram usados 412 milhões de reais da verba que estava prevista para a Previdência. Atendemos o Bolsa Família. Deve ter havido remanejamento, tudo de forma legal, sem problema nenhum. E nós estamos buscando a maneira de trabalhar melhor na questão do Bolsa Família para evitar que entre com tanta facilidade, sem filtro, muitas pessoas. Durante a tarde, o presidente se reuniu novamente com o diretor da ANEEL para falar sobre a extinção de um benefício para quem produz energia solar. A agência disse que vai estudar o caso, mas o Planalto insiste em manter a tarifa zero. Quem quer produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. É o tempo todo taxando o povo. Bom, está aí a taxação da energia solar. A gente vai, inclusive, falar um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouco, aqui no Notícia da Manhã. Mas é claro que essa condição, especialmente no começo da reportagem, o Fendelon falava aqui sobre a repercussão no preço do barril do petróleo. E isso nos estados que dependem, não é, Fendelon, dessa política econômica para controlar o preço dos combustíveis, nós teremos algum tipo de repercussão também aqui. Até porque a gente já teve uma elevação significativa do preço do combustível internamente, mas o impacto vindo de fora, isso geraria um novo impacto interno, com consequências do consumo, na inflação, portanto, na economia como um todo. É isso, Fendelon Rocha? É isso. Por hoje, né? Por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã eu estou de volta. Está certo, o Fendelon está no ar no Acorda Piauí, lá na rádio Cidade Verde com Joel, São Jordânia, até 8h45. Daqui a pouco estarei por lá também, às 9h45. E eu estarei ouvindo você. Está bom, não tem de tudo, hein? Que está no ar todos os dias e está uma festa, uma diversão, uma alegria.